Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de Futebol e Regatas. Direto ao ponto, o técnico Marcelo Chamusca foi demitido do Botafogo. Glorioso então, não conta mais com o treinador para a sequência da temporada. Soltou nota oficial há pouco o clube, vou ler agora aqui com vocês, é uma nota curtinha que diz o seguinte. Marcelo Chamusca não é mais técnico do Botafogo. O Botafogo de Futebol e Regatas informa que Marcelo Chamusca não é mais técnico da equipe profissional. O auxiliar técnico Caio Altoori e o preparador físico Roger Bouveia também estão de saída. O clube deseja sucesso aos profissionais em seus futuros projetos. Botafogo de Futebol e Regatas. Lembrando que o Caio Altoori, auxiliar técnico, é filho do Paulo Altoori, ex-treinador do Botafogo. O Lúcio Flávio é auxiliar permanente do clube e ele continua no glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Então, notícia desta tarde, técnico Marcelo Chamusca está fora do Botafogo. Agora o glorioso tem que contratar, de forma emergencial, um treinador capaz de levar o clube a Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tinha o Marcelo Chamusca como um dos problemas, foi extremamente criticado aqui no canal, também em outros veículos de comunicação da mídia que cobre o Botafogo. O técnico Marcelo Chamusca muito criticado pela torcida alvinegra, mas não era o único problema. Felizmente para o clube, neste momento, o Marcelo Chamusca está fora. Mas o Botafogo, além de ter que contratar um profissional capacitado para ser treinador, também tem que melhorar muitas coisas internamente. O Botafogo tem problemas no elenco, o Botafogo tem o elenco hoje desequilibrado, tem a questão da falta de estrutura, tem a questão da má transição de jogadores que sobem da base. Então o Botafogo, na verdade, tem muita coisa ainda a melhorar, questão financeira e tudo mais. Mas, entretanto, um grande problema agora está saindo do Botafogo neste momento, que seja contratado então um treinador capaz. E aqui deixando claro que isso que o Botafogo diz na nota, eu concordo, que está aqui no final. O clube deseja sucesso aos profissionais em seus futuros projetos. Eu desejo também nada pessoal contra o Marcelo Chamusca, tampouco contra o auxiliar e o preparador físico. Que sejam felizes em suas carreiras, que sejam felizes em suas vidas pessoais. A questão aqui é única com relação ao Botafogo. O Chamusca não foi bem no Botafogo, não desenvolveu um bom trabalho, o time teve mau desempenho e péssimos resultados. O Botafogo foi eliminado do Campeonato Carioca e também da Copa do Brasil de maneira vexatória. E o Glorioso não pode ser décimo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. Galera, então a notícia é esta. O Botafogo agora demitiu o técnico Marcelo Chamusca. A pressão estava muito grande no vídeo que eu trouxe há pouco. Falei sobre isso, o ambiente fervendo internamente por conta da até então permanência do treinador. O Botafogo ainda não tem novo técnico. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. A qualquer momento eu posso voltar aqui com o plantão, então, no canal Fabiano Bandeira. Lembrando que hoje, às 20 horas, tem like com o meu amigo Léo Bessa, o Alvinegro Bessa, lá do Instagram. Live aqui no canal Fabiano Bandeira. Agora que eu já falei tudo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, traga novos inscritos, deixe o like, isso é muito importante. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos. Saudações, Alvinegras. Valeu, fui! Tchau!